Senhoras e senhores ministros, como sabe a senhora ministra, foi elaborado pelo Governo Regional dos Açores um plano de revitalização para a Ilha Terceira para fazer face àquilo que foi a comunicação unilateral dos Estados Unidos para a diminuição da sua força militar na base das lajes. É um plano que é um agrafar de promessas, portanto, da assunção de uma culpa que nada foi feito nos últimos 10 anos, mas esta é uma crítica política nos Açores. Este plano prevê medidas diretas e indiretas de venda da República num total superior a 200 milhões de euros. E nas medidas diretas há uma que tem a ver com o seu Ministério que prevê o reforço da Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para o Conselho da Praia da Vitória. E é nesse sentido que eu coloco a questão se efetivamente isto vai acontecer. E já agora se também vai acontecer para os Açores, enquanto região insular e dispersa. Ou seja, se vai acontecer este ano, que foi esta a promessa do PS em campanha eleitoral que iria ocorrer este ano. Por outro lado, permita-me também, Sr. Presidente, um comentário político. Queixa-se muito nesta Comissão os deputados dos partidos que suportam o Governo, que o Governo anterior não fez nada. Bom, tanto não fez nada que ganhou as eleições. É um paradoxo que obviamente vão ter que viver com ele. E sabem os partidos que suportam o Governo que não estão a desrespeitar o Governo anterior. Estão sim a desrespeitar os portugueses que deram a vitória aos partidos do anterior Governo. Muito obrigada, Sr. Deputado.